Não importa o que vestimos, nós vamos conquistar Vem connosco, vem connosco Estás pronta para salvar o dia? O alarme mágico! O dever de princesa chama! Anda, picuinhas! Princesas, preciso de ajuda para salvar uma baleia presa Promessa de mindinho para ajudar quem precisa? Vamos ter sempre sucesso com o poder das princesas! Vamos lá! Sabes que isso é divertido, mas se for preciso ajudar As princesas usam calças! O Sr. Migalhas subiu a chaminé da lareira Posso enviar uma bolha pela chaminé que vai apanhar o Sr. Migalhas E fazê-lo flutuar até cima Faz pressa para a bolha que está à frente! Rita, tenho uma boia no avião Tenho aqui a boia! Mas o que é que tu fizeste? Quê? Gosto de embolizar as situações perigosas A bolha no charo de avião É um mundo que vamos mudar As princesas usam calças! Sim! Vou dar-te poder para ajudar Estás a jogar fantabulosamente! Gol! Graças à vossa ajuda, as criaturas do Frutti Reino Sabem que fazemos sempre tudo para as proteger Estamos sempre lá quando precisares Promessa de mindinho Vamos salvar As princesas usam calças O poder das princesas! Brrrrrrrr